No desafio de hoje, eu e as meninas vamos enfrentar o desafio do último a sair do parque de desafios Vence. E quem vencer esses desafios leva um prêmio de 10 mil reais. E hoje nós devemos enfrentar três desafios. A escalada, a super sexta e o incrível circuito nas alturas. Estão preparadas, meninas? Sim! Então vamos ao primeiro desafio, que vai ser o de velocidade no circuito e nas alturas. Vocês deverão subir pela escada oscilante, passar pelas ondas, achar a saída até o tubo pendurado, correr pelos labirintos, até achar o escorregador amarelo, que fica lá do outro lado do circuito. Quem fizer o menor tempo, ganha um ponto negativo. E no final dos três circuitos, quem tiver menos ponto negativo é a grande campeã. Preparadas? Sim! Então vamos ao primeiro desafio, lá na peradinha. Helena, você vai ser a primeira concorrente. Tudo bem? Preparada? Quando eu falar, já! Três, dois, um, já! Lembra que o menor tempo vence, hein, Helena? Pior tempo, ganha um ponto negativo. Então nada de enrolar. Muito bem, achou o caminho rapidinho. Quinze segundos. Descendo pela outra escada oscilante, passando pelo labirinto. Quase errou o caminho. Ela se perdeu, será? Chegou no escorrega e... Parou! Cinquenta e sete parou. Então, Laura, preparada? Sim! Vamos falar já. Calma. Três, dois, um, valendo! A Laura é bem ágil. Subiu muito rápido. Já se preparado? Parou! Já se preparado? Mais ou menos. Vai ser difícil bater o tempo nessas meninas, hein? Três, dois, um, valendo! Começou super rápida. Parece que é flash. Isso aí, Gerson. Força, força. Não existe, não. Mais um pouquinho. Mais ou menos. Está indo bem, está indo bem. Desarima não, está indo bem. Vai que dá, vai que dá. E lá vai a Jéssica, que vai pintar no labirinto. Opa, opa, volta no labirinto. Ih, está perdida. Está perdida. Chegou, não escorrega, chegou, não escorrega. Eu só não fui melhor porque eu me perdi no labirinto, tá? Pois é. Neto, estou chamando labirinto. Muito bem, meninas. Nesse primeiro desafio, a Jéssica marcou seu primeiro ponto negativo. E a partir de agora, no próximo desafio, se a Jéssica marcar mais um ponto negativo, ela está eliminada. Vamos para o próximo, então? Sim! E o próximo desafio é a parede de escalada em velocidade. Tem que subir por aqui, atravessar escalando até o final e não pode segurar na borda. E nem cair. Entenderam? Sim! Então, Helena primeiro. Eu estou muito bonita. Vamos testar. Helena, você entendeu a regra? Sim! Preparada? Eu vou ver. Então, quando eu falar, já, tudo bem? 3, 2, 1, valendo! Ah, Helena, olha, ela está indo bem. Ela arrumou uma tática de dar um pulinho ali aqui. Olha, parece uma bailarina pulante. Boa, Helena! Não pode segurar ela em cima, hein? Está indo bem, Helena. A Helena parece que está cansando, mas continua firme, não caiu ainda. Está quase chegando, Helena. Está quase chegando. Quando pisar, não é vermelho, hein? Quase, 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 quase. Pisou, 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 pisou. Deu um minuto. Parabéns, Helena, você se superou. Ai, ai, ai. Agora sou eu. Se eu errar mais uma vez, perder o ponto, eu estou eliminada. Então, bora lá, então. Preparada, Jéssica? Sim! Calma, quando eu falar, valendo. 3, calma. Quando eu falar, valendo. 3, 2, 1, valendo! A Jéssica tem a vantagem de ter as pernas e os braços maiores, mas tem a desvantagem do peso. E talvez dos dedos muito grandes para encaixar ali nas conchinhas. Ela está indo bem. 10 segundos. Eu acho que a meia atrapalha também nessa brincadeira aí, hein? Opa! 23 segundos. Se não acelerar, não vai dar, não. A pressão começa a bater. Ela está entrando meio que desespero. Sabe o que ela vai conseguir, meninas? Ai, ela está maior. Está chegando, está chegando, chegando. Aê! Deu 47 segundos. Ai, não acredito. Estou salva nessa etapa. Por muito pouco, hein? Ai, se eu não for mais rápido, eu marco um ponto negativo. Preparada? Calma. Quando eu falar, valendo, tudo bem? 3, 2, 1, valendo! Não pode cair, hein? A Laura está indo muito bem. Ela é muito ágil nesse desafio. Vai ser difícil para vocês, hein? A Helena está aqui torcendo. E a Laura está igual um grilinho. Olha, já está chegando no final. A Laura vai sendo muito rápido. Deu 15 segundos até agora. Se cair, ela perde. 20 segundos. 22 segundos. Parabéns, Laura. Meninas, e no desafio de velocidade na parede, quem marcou o ponto negativo dessa vez foi a Helena. Então está um negativo, um negativo e zero por enquanto. Mas pelo menos eu fui bem. Meninas, e agora vamos para o próximo desafio. Preparadas? Sim! Então vem comigo, então. E o próximo desafio é arremesso na cesta. Cada um terá três arremessos. Quem fizer menos cestas, marca um ponto negativo. Prontos? Sim. Jéssica, você começa. Tá bom. Preparada, Jéssica? Sim! Primeiro arremesso. É aqui mesmo? Pode ser, primeiro arremesso. Valendo! Segundo arremesso. Agora falta o último arremesso. Terceiro arremesso. Valendo! Tá bom! Dois pontos! Dois pontos! Helena, preparada? Sim! Valendo! Um arremesso, zero pontos. Helena, segundo arremesso. Valendo! Helena, terceiro de um arremesso. Valendo! Muito bem, Helena. Você fez um ponto. Laurinha, calma. Você já é maiorzinha. Lá de trás também. Isso aí. Primeiro arremesso. Zero acertos. Segundo arremesso. Quase! Laura, é seu último arremesso. Preparada? Valendo! Laurinha, na velocidade, você foi muito ágil. Mas no arremesso, você acabou de marcar um ponto negativo. Muito bem, meninas. A Laura marcou um ponto negativo. E agora está empatado. Cada um tem um ponto negativo. Eu não esperava isso. Então, eu vou ter que bolar mais um desafio. Vem comigo! E no último e decisivo desafio, eu irei esconder esse objeto aqui no parque. E quem achar mais rápido, vence o grande desafio. Meninas, vou esconder esse objeto três vezes no mesmo local. E cada um de vocês vai ter que procurar o tempo. Vai ter que procurar o objeto. Quem achar mais rápido, vence o desafio. Combinado? Combinado! Então, esperem aqui. Pessoal, eu tive a ideia. Vai ser divertido. Vem comigo. Pessoal, eu tive a ideia. Eu vou esconder aqui em cima do brinquedo. Para achar, vai ter que subir aqui em cima. Se não, não vai achar. Deixar até assim. Porque é mais bonitinho. Eu estou bem em cima aqui no túnel suspenso. Muito bem, meninas. Helena, você é a primeira. Quem achar mais rápido, vence. Tudo bem? Valendo! Melhor andar rápido, hein, Helena? Estou lembrando muito, hein? E aí, Helena? Achou? Laurinha, preparada? Sim. Valendo! E aí, Laura? Trinta segundos. Trinta segundos. Tem que pegar, tem que pegar. Pegou? Jéssica, preparada? Sim. Quando eu falar já, você está valendo. Tudo bem? Tá. Dois, um, já. Ah, então é assim, que é toda vez no mesmo lugar. Trinta segundos. Trinta segundos. Ainda bem que o objeto é grande, né? Se for passando. Não dá as bolas. Ah! Vou subir. E aí? Está vendo alguma coisa daí? Não. Não, tem que pegar ele, tem que pegar ele, tem que pegar ele. Tudo bem, pode descer, traz o copo. Meninas, terminamos o último desafio e vamos agora ver quem foi a primeira eliminada com mais tempo. Não, eu não, eu não. Vamos falar os tempos agora. A primeira eliminada com um minuto e cinquenta segundos foi você. Jéssica, você fez em um minuto e cinquenta. Você está eliminada. Tá bom, fica para a próxima. Tchau! Muito bem, meninas, vamos então a grande decisão. Com o tempo de um minuto e cinco segundos, foi uma diferença muito pequena de tempo. A eliminada agora é, 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 Helena. E a grande campeã é você, Laurinha. Você ganhou o prêmio de dez mil reais. Ah, gente, tá bom, foi por pouco. Tchau! Muito bem, Laurinha, você foi a última a sair do parque de desafios. Então, você é a grande campeã de hoje. Parabéns, você levou o prêmio todo seu. Eu levei o prêmio, eu levei o prêmio. Agora eu vou brincar. Não esquece de curtir o vídeo e se inscreve no canal. Tchau!